Hoje eu quero falar da era, essa é uma das skins mais interessantes do passe de batalha, além de ser uma das mais bonitas né, na minha opinião ela é a top 1 do passe, a melhor skin do passe Mas independentemente disso, independente da aparência, essa skin tem a temática muito interessante, o tempo E nesse vídeo vocês vão ver que essa personagem é cheia de easter eggs, cheia de coisas que conectam ela a outros personagens importantes da história E que também conecta ela com a história desse capítulo Antes da gente mergulhar nessa história, eu gostaria apenas de pedir pra você continuar utilizando o código Universo DS Mano, vai salvar demais, eu estou aqui todos os dias explorando a história do jogo, explorando os mais diversos detalhes E se você valoriza, se você gosta do que eu faço aqui, a melhor forma de você gratificar é utilizando o código Universo DS na loja, tudo junto Mas enfim galera, bora falar da era A princípio eu achei que ela fosse ser uma personagem completamente aleatória na história né, sem muita profundidade Mas na verdade ela não só está conectada a história da temporada, como ela está conectada a história de todo o capítulo E isso porque o tema da skin tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo mano, olha só que interessante Aqui nós temos a skin né, era, olha só essa descrição O passado vive dentro dela, o personagem que carrega o passado aqui do presente É só que se a gente olhar aqui o primeiro item do passe de batalha, fica um pouco mais fácil de compreender o que eu estou querendo dizer Se trata de uma tela de carregamento né, olha só essa descrição Aprenda com o passado para proteger o futuro Mas agora olha só que interessante Enquanto na descrição da skin diz que o passado vive dentro dela O nome da música dela basicamente é O futuro é agora Isso que reforça tudo o que eu estou dizendo galera Ao mesmo tempo que essa skin faz referência ao passado está acontecendo agora Ela também faz referência ao futuro está acontecendo agora Basicamente essa é uma personagem que faz essa conexão né, do passado com o futuro E ao mesmo tempo tudo isso se passa no presente Não é exatamente isso que estamos vivendo atualmente na história do Fortnite galera Eu tenho falado sobre isso desde a temporada 1 do capítulo 4 Porque basicamente a história que nos foi apresentada quando o capítulo virou Era uma história do passado né, a história dos juramentados que era a origem da ordem imaginária Mas ao mesmo tempo enquanto a história se passava lá na era medieval A gente tinha coisas futuristas Nós tínhamos ali tecnologia avançada Como se o futuro tivesse se conectado ao passado galera E agora novamente né, eu tornei a repetir isso recentemente Porque basicamente agora nós estamos acompanhando a história da Sloane Investigando sobre uma civilização antiga Caso você queira entender essa história velho né, é melhor você assistir o vídeo onde eu falei sobre os áudios da Sloane Mas basicamente alguns indícios me levaram a acreditar que essa civilização antiga se trata dos juramentados Ou seja, estamos aqui simultaneamente acompanhando a origem da OE Ao mesmo tempo que estamos acompanhando a história de uma personagem após a queda da OE E se as minhas teorias estiverem corretas ainda existe o risco dessa mesma personagem A doutora Sloane ser a responsável pelo surgimento da nova ordem imaginária Passado e futuro estão conectados galera E mais uma vez nós estamos aqui numa temporada onde nós temos coisas da antiguidade Associada a tecnologia avançada, coisas futuristas Essa skin aqui representa tudo que nós estamos vivendo né Mas não para por aí, vamos continuar acompanhando os itens aqui pra ver o que mais a gente descobre No envelopamento dela nós temos um relógio aqui Inclusive esse relógio é o mesmo que ela carrega aqui em sua cintura O interessante é que aqui no centro do relógio a gente tem uma bola de energia azul mano Isso aqui lembra muito o ponto zero, pode ser apenas mera semelhança Ou talvez nem tanto galera né Quer ver? Dá só uma olhada nesse item aqui Esse aqui é o spray dela velho E o nome do spray é giro temporal Quando fala giro temporal mano A primeira coisa que vem na minha cabeça é loop temporal Porque basicamente é isso que um loop é, um giro Basicamente o loop é uma repetição temporal A gente começa partindo de um ponto E no final desse loop nós temos que estar na exata mesma posição onde começamos Temos que fazer um giro temporal completo Se vocês repararem galera né Além desse spray com o nome giro temporal Praticamente todos os itens dela fazem referência ao giro temporal Cara, dá só uma olhada nesse glider Um glider fantástico inclusive Justamente por causa de toda essa referência com giro temporal né Podendo ser um easter egg pro loop temporal Eu acredito que essa energia no relógio dela talvez de fato seja o ponto zero Afinal o loop só existe por causa do ponto zero Mas nós temos aqui a mochila que sai um pouco desse padrão mano né E dá só uma olhada no nome dessa mochila Trava temporal Trave no aqui e agora né Essa mochila aqui é a única coisa dela que não está girando Com exceção né, desse relógio no centro Mas basicamente é como se ela tivesse escolhido um momento pra estar velho né E esse momento é agora Agora eu não sei se vocês perceberam galera Mas basicamente essa não foi a primeira personagem em que a gente tinha um relógio com mochila Caso você já tenha se esquecido Basicamente a rainha dos cubos possui uma mochila com essa mesma temática né Se trata de um relógio, um relógio alien Mas olha só que interessante Vórtice cúbico O seu tempo está acabando Tic tac Basicamente é uma contagem regressiva Assim como o nome da queda da era Mas a princípio mano, mesmo com esse tema aqui de contagem regressiva Mesmo com as duas possuindo mochila de relógio Eu achei que fosse muito pouco pra associar a skin da era a rainha dos cubos né E mais provavelmente dito a última realidade Mas tem algumas coisas que a gente não pode se esquecer Pra começar galera A gente está numa temporada onde coisas da última realidade estão sendo exploradas né Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre as missões da Cubotástrofe É basicamente um cálice super poderoso que recebeu esse poder dos cubos mano A última realidade está por aí Partindo desse ponto eu já acho muito importante a gente começar a observar essas coincidências E refletir se realmente são apenas coincidências ou são pistas do que está acontecendo Por algum motivo lá no final do passe nós temos mais itens dessa skin velho né Inclusive é aqui que está aquele spray que eu já mostrei E basicamente ela tem um gesto embutido muito da hora né cara Que transforma ela num estilo muito interessante Mas interessante mesmo é o nome desse gesto Mudança Ancestral Ancestral já é um nome bem conhecido no Fortnite A gente tem algumas skins associadas a esse tema Basicamente todas elas tem uma certa conexão né Na verdade é a primeira skin que a gente teve com esse nome É o Ancestral da temporada 3 do capítulo 2 Esse camarada aqui é o Ancestral e como mochila mano ele tem essa flor de lótus Se liga na descrição dessa flor Original de todos os lugares e Eterna Agora se liga no nome do terceiro estilo dela Era Eterna mano Ainda acha que é só coincidência E bom galera ainda falando desse tema Ancestral né Nós temos também a skin da Xanta né Na descrição dela diz é viagem através do plano Ancestral E adivinha mano né a mochila dela novamente também a flor de lótus né A flor ancestral parte do conjunto caminho de lótus E a flor de lótus velho né na história do Fortnite foi vista duas vezes em gameplay né A primeira vez foi lá na temporada 6 do capítulo 2 Essa flor apareceu gigante na ilha enquanto fundação trazia o pináculo Depois novamente na temporada 3 do capítulo 3 velho né Com a grande árvore No topo da grande árvore novamente nós tínhamos aquela mesma flor de lótus Que a gente viu no evento é o fim da crise zero Acontece galera que o pináculo né Apesar dele ter sido uma construção que foi utilizada pela fundação pra curar o ponto zero Ele se tratava de uma construção do mal né E possivelmente ele tinha relação com o cubo Kevin A gente sabia disso porque a história mostrou pra gente né Lá na temporada 6 a gente tinha o Haas E o Haas era um personagem que seguiu o chamado do pináculo O pináculo chamava por ele Acontece que o Haas é um personagem que tem uma certa ligação com a última realidade né Além das runas que ele tinha pelo corpo Você encontrava essas runas também no seu pergaminho né Nos seus itens E depois o Haas recebeu uma nova skin com o estilo cromo O cromo a gente sabe que é uma substância da última realidade Isso aqui não é nem teoria galera né Olha só o nome do estilo É cromo mesmo Esse personagem ele tem ligação com a última realidade Inclusive nesse estilo mais corrompido aqui Ele tem o olho roxo da cor dos cubos Se você olhar pelo corpo dele velho né Você percebe que ele tem mais runas do cubo Kevin E além do mais galera A própria grande árvore possivelmente também tinha uma ligação com a última realidade E isso sempre foi mostrado pra gente mano né Pra começar logo de cara A primeira vez que a gente viu a mensageira Ela estava observando a realidade Justamente ali na localização da grande árvore A temporada 3 né Onde surgiu a grande árvore Trouxe uma vegetação muito semelhante A vegetação da temporada 7 do capítulo 2 né Aquela vegetação alien Aquelas árvores roxas E além do mais onde a mensageira finalizou a sua missão né Foi justamente na grande árvore Ela usou ali a grande árvore pra explodir toda a ilha Então basicamente a grande árvore e o pináculo Tem a ver com a última realidade A flor de lótus tem a ver com a grande árvore E tem a ver com o pináculo Os personagens relacionados ao tema ancestrais Tem a ver com a flor de lótus E a era é uma personagem relacionada ao tema ancestral galera Além dela ter um relógio assim como a rainha cubo Bom cara, a boa notícia é que a Epic tem procurado encaixar Todos os personagens do passe ou pelo menos a maioria deles na história Até a parceria né, até o Optimus Prime Tá tendo uma pontinha na história Então mano, existe a grande chance de que a era também seja explorada Se isso for verdade mano E as teorias aqui estiverem corretas Assim como o Lourenço Nós temos mais uma personagem no time dos vilões Bom galera, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o Lourenço né O vídeo tá muito legal Caso você não tenha assistido eu recomendo demais Mas comenta aí galera né O que você está achando dessa temporada O que você está achando da história dos personagens O que na sua opinião fez sentido O que não fez tanto sentido Comenta aí velho né, deixa aí a sua opinião Enquanto você vai comentando eu vou ficando por aqui Mas a gente vê aí com certeza nos próximos vídeos Galera, só força, tamo junto sempre E eu fui, valeu!